Olá, sou o professor José Luiz, o tema de hoje aí é como eu fiz mais de 50 mil reais no YouTube. Bom, o canal ele existe aí desde 2014, ou seja, no YouTube esse valor aí é pouco, muito pouco. Eu vou mostrar aqui para vocês as estatísticas do canal. Bom, eu vou marcar ele aqui desde o início, lembrando que esse valor é um valor de todo o período, não é um valor do mês atual, infelizmente. Muita gente tem isso aqui como o valor do mês atual, o meu é o valor total do canal. Então, olha lá, são 9.164 dólares. Se a gente for olhar aqui no dólar hoje, 9.164, daria aí 51.135. Porém, porém, infelizmente, boa parte desse valor foi quando o dólar estava lá na casa dos 3, né? Ou seja, então, esse aqui não é o valor real, é um pouco menos do que isso. Mas mesmo assim, né? É um valor interessante aí para quem quer ter uma renda extra, quem tem um conhecimento. Por exemplo, como eu sei mexer aí com vários programas, então, eu posso ensinar isso e com isso a gente tira aí, né? Uma graninha que ajuda, né? Por exemplo, nós temos os cursos de Core, Excel, PowerPoint, a parte de Day Trade, edição de vídeos. Então, são coisas que eu mexo aí já há anos, ou seja, é fácil para mim ensinar. Mas qualquer conhecimento que você possa passar, que você considere interessante, é bom que você viu ali que dá para tirar uma grana legal. É claro que isso que eu mostrei é muito pouco ainda. Tem gente aí que tira isso aí no mês, né? Aliás, a gente tira muito mais do que isso no mês, tá? Então, vamos dizer assim, ainda sou peixe pequeno aqui. Então, infelizmente, né? Esse tipo de conteúdo que agrega conhecimento, ele não tem tanto valor, tá? Então, ele não é tão visualizado, não é tão bem pago. Mas quem consegue criar um conteúdo aí mais chamativo, vamos dizer assim, né? Consegue aí fazer uma grana muito boa no YouTube. Então, dá para viver tranquilo aí somente no YouTube. Ok? Então, esse era o intuito, mostrar aí as estatísticas do canal. Muita gente acha que é um absurdo, né? O que a gente ganha. O valor mensal, é claro que ajuda. Não dá para viver isso aqui, tá? Infelizmente, não dá. Mas é uma graninha que ajuda, tá? Belezinha? Então, o vídeo era esse aí, eu vou ficando por aqui e valeu. Não esquece de deixar like no vídeo e se inscrever no canal, que não é inscrito, hein? Agora sim, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho